Lembrando que a Filactéia é a coisa mais importante do Lich. Um mago que tirou a sua própria alma, tirou a sua vida pra botar dentro de uma pedra e se tornar imortal. Um mago altamente inteligente, altamente maligno, perverso e com uma potencialidade de existir por milênios a fio. Nosso inscrito Lorde Pardo mandou essa daí. Fafá, como eu posso interpretar meu personagem pra que ele realmente pareça o mais fiel possível à história? Tipo o jeito de falar, de interagir com outras criaturas, com a proposta de não matar o inimigo de um paladino da vingança. Nossa, Lorde Pardo, que pergunta boa! Dá chance da gente falar de um monte de coisa. Primeiramente, eu queria explanar um pouco pra sua cabeça e imaginar que o RPG não é tipo uma literatura. Ela não é uma história fechada, a base do RPG é uma história que vai ser construída em grupo no final das contas. Então talvez a sua dificuldade seja justamente porque você tá invertendo uma das propostas básicas do RPG. Uma coisa que acontece com muita, muita gente. Eu imagino, por exemplo, que eu quero jogar com um guerreiro muito forte. Que ele foi o melhor na escola militar onde ele se formou. Que ele é grandão, mal encarado, dá medo em todo mundo que o olha. Consegue ser muito durão e já matou as maiores feras possíveis dentro do medievalismo fantástico. Então às vezes você pode criar uma história muito boa, mas é uma história literária. É uma história fechada. É o passado do personagem. Já existiu aquilo, já acabou. E a diversão do RPG não é saber o que aconteceu com o personagem, mas o que está acontecendo com ele agora. E como ele interage com o grupo. E claro, com o mundo todo que o cerca, né? Então que tal você fazer o contrário? Você cria o seu personagem, cria como ele vai ser interpretado, cria como você deseja jogar. E depois você cria a história. No final das contas, a história vai servir como uma bússola moral. Inclusive, até a gente já fez um vídeo aqui falando sobre alinhamentos e tendências dentro do D&D. Vale muito a pena dar uma conferida nesse vídeo. Vou até deixar nas telas finais também. Agora, por exemplo, você está querendo jogar com um paladino da vingança que tem a proposta de não matar. Eu vou fazer contigo exatamente o que eu sugeri. A gente vai sair dessa proposta e criar uma história sobre o que aconteceu na vida dele antes. Vamos lá. Um paladino da vingança é aquele que pune os vilões. Então, no final das contas, ele se coloca do lado do bem porque ele está sendo perverso com criaturas malignas. E lembrando que a vingança não é lá um sentimento muito heróico, mas tudo bem. Esse aí vai ser tipo um anti-herói, né? Já estamos imaginando. Mas o que eu vejo como problema é que o mundo que nós estamos cercados, às vezes, limita a nossa imaginação. É considerado até comum um estereótipo e normativo que vingança seja associada com morte. A gente foi inundado durante a nossa vida inteira com esses filmes americanos tipo Rápida Vingança, Desejo de Vingança, V de Vingança, A Vingança do Ídalo. Tudo que tem vingança, a galera associa com carnificina. Mas o RPG é uma grande ferramenta de criatividade. Quer saber um jeito ótimo de ser um paladino da vingança sem matar? Simplesmente pegando o conceito de que existem castigos muito piores do que a morte. Suponhamos que esteja um vilão, um mago muito poderoso que conjurou uma chuva de meteoros que matou milhares de pessoas. Talvez se um paladino da vingança tradicional fosse lá e o matar, se não fosse tanta vingança. Ele matou milhares de pessoas e morreu somente uma vez. Talvez isso não seja considerado justo. Quem sabe, por exemplo, um castigo para esse crime seria petrificar aquele mago que matou milhares de pessoas. Mas uma petrificação específica que ele fica petrificado, porém ciente. Percebendo, vendo e ouvindo tudo que está ao seu redor. Porém, sem poder se movimentar. Sem poder falar. Sem poder comer. Sem poder fazer nada. Somente pensar e se arrepender dos seus crimes. E indo mais além, a gente pode criar mais conceitos sobre isso. Suponhamos que ele tenha matado mil pessoas. Certinho, mil. Só para facilitar o nosso cálculo, né? E suponhamos que ele tenha matado todas as pessoas da raça humana. E que a média de vida dessa galera da cidade que morreu era de 30 anos. Então ele matou mil pessoas de 30 anos de idade. Só que os humanos vivem até os 100 anos. Dentro das regras de D&D, né? Então se uma pessoa tem a possibilidade de viver 100 anos e ele matou essa pessoa com 30. Tem 70 anos que essa pessoa não viveu porque ela morreu. Então essa seria a pena de petrificação. Você vai ficar 70 anos congelado pensando. Puts, matei uma pessoa. Você vai passar o resto da vida que faltou aquela pessoa viver paralisado. E como ele matou mil pessoas. 70 mil anos de petrificação. Se isso não é uma punição pior do que a morte, aí eu já não sei mais, né? Sacou as possibilidades, Lorde Pardo. Dá uma espairecida no que significa castigo. E vingança, né? Afinal das contas. Mas transmitir todos esses conceitos para o personagem também requer um jogo de cintura. É muito difícil, por exemplo, você ser atacado por 20 gnols no meio do deserto e não matar nenhum. Deixar eles vivos. Tens, sabe? Eles podem ir atrás da equipe de novo. E até convencer o bárbaro da equipe ou o ladino de não assassinar todo mundo seria bem difícil. Aí que vem toda a malandragem RPGística. Você pode conversar com o mestre e criar, por exemplo, umas algeimas mágicas. Tipo um artefato exclusivo só pra você com a única finalidade de evitar que você mate as criaturas. Tipo, você recebe essas algemas mágicas da sua seita ou do grupo eclesiástico do qual você faz parte, né? E quando você algema um criminoso que seja completamente desacordado ou seja com zero pontos de vida, essa criatura é teleportada para um presídio. Porém, as algemas ficam. Só a criatura é teleportada. Porém, está no seu juramento que se você fizer alguma utilização dessas algemas que não seja estritamente o teleporte de criaturas vilanescas que estejam com zero pontos de vida, aí você é excomungado. Vai perder todas as suas bênçãos de paladino. Então, no final das contas, você acaba alinhando com seu mestre de um jeito bem fácil de, por exemplo, bater em todas as criaturas até elas ficarem com zero pontos de vida. Vencendo assim o combate. Porém, não as matando. Fazendo com que elas realmente sejam punidas pelo rigor da lei. E mostrando como a história do personagem não vale tanto quanto como o comportamento do personagem durante a mesa, a gente pode criar a estrutura básica da história dele baseada em três pontos. Ele cometeu um crime. Ele foi preso nesse mesmo formato de petrificação. E agora que ele pagou pelo crime que ele cometeu, ele está solto. Porém, como ele ficou petrificado muitos anos, ele não conhece mais ninguém. Uma vibe meio Capitão América quando é descongelado. Provavelmente, todas as pessoas que ele conhecia já morreu. A não ser que ele conheça algum elfo, anão ou coisa do tipo, né? Mas após pagar pela sua penitência, ele viu que o mundo não faz mais sentido pra ele. A única coisa que ele tem é a vida. E ele vai dedicar a sua vida a punir outras pessoas. Então ele se tornou um paladino focado no juramento da vingança. Tá vendo só? Pensando direitinho, a gente encontra um macete. Mas nossa, essa historinha ficou tão boa que já merece seu like nesse vídeo. E se essa é a sua primeira vez vendo o canal Fabulário, não esquece de se inscrever também. Conteúdo RPGístico todo dia, rapaz. Todo dia. Então sejam sempre muito bem-vindos e vamos pra próxima pergunta. Ei, cara! Tem como fazer o Archer do Fate Stay Night Unlimited Blade Works? Eu nem sei se essa pergunta foi sério. Na metade eu já tinha me perdido, nem sei quem é nada disso aí. Mas se a gente pensar com carinho só de ler a palavra Archer, que foi a primeira, eu sugiro faz um Ranger. Independente de como seja o personagem, dá pra fazer uma adaptação. Por mais que eu não conheça o... como é que é o Archer de Fate Stay Night Unlimited Blade Works, eu conheço o D&D. E eu consigo fazer muita coisa com o D&D. Então a dica que eu dou é dar mais uma conferida no nosso canal, que tem uns vídeos que a gente fala de todas as classes. Vou deixar aqui até uma playlist bem completinha, mas vou deixar no final, nas telas finais também. Às vezes pra gente jogar D&D, a gente tem que aprender D&D, né? E para pra pensar bem. Dentro do universo de Dungeons & Dragons 5ª edição, já existe 12 classes. 13 se você considerar artífice. Então qualquer personagem de qualquer situação que você queira traduzir pras regras de Dungeons & Dragons, vai ter que inicialmente começar com alguma dessas 12 classes. Então se quiser fazer uma adaptação pra D&D, ou o personagem vai ser bárbaro, que é tipo um combatente furioso. Ou vai ser um bardo, que é um usuário de magia com muito carisma, com grandes potencialidades artísticas. Ou vai ser um bruxo, que é um ser que conseguiu capacidades mágicas fazendo um pacto com uma criatura poderosa. Ou vai ser um clérigo, que a base dele é um defensor curandeiro com poderes divinos. Ou um druida, que é um usuário de magia divina ligada à natureza. Ou um feiticeiro, que é um usuário de magia arcana que nasceu com um poder dentro de si. Ou um guerreiro, um combatente que tem inúmeras estratégias em campo de batalha. Ou um ladino, um tipo de especialista não ortodoxo. Pra ser muito gentil, né? Com essa classe. Ou um mago, que é um usuário de magia arcana que aprendeu através do estudo. Ou um monge, um combatente que vai pra batalha sem arma e sem armadura. Ou um paladino, um grande combatente sagrado em prol dos deuses e do bem. Ou um ranger, que é um tipo de combatente que tem tanto um terreno favorito quanto um inimigo favorito. E o décimo terceiro, que seria o artífice, né? Um usuário de magia arcana misturado com evoluções tecnológicas. Mas basicamente é isso. Se você quiser fazer o super-homem, tem que adaptar em alguma dessas classes. Se quiser fazer o perna longa, tem que adaptar em alguma dessas classes. Se quiser fazer o super-mario-bross, tem que adaptar em alguma dessas 12 classes. E se tiver dúvida em adaptação de qualquer personagem da cultura pop, manda um e-mail lá pra FABULARIOFICIAL.COM Lá eu consigo trocar uma ideia individualmente contigo e a gente chega num parâmetro certo. Manda lá esse e-mail que eu tô te esperando. Fafá, quando eu sou o mestre, como eu faço para a personagem mais fofa roubar os players? Poxa, cara, roubar os players? Na base da traição da personagem mais fofa? Acho essa forma de criar um desafio pra equipe muito ultrapassado e entre nós muito preguiçoso, hein? Pensa comigo, se você for um jogador e quiser entrar numa mesa de RPG, você foi chamado, você fez a ficha, fez tudinho, você vai ser roubado? Sem a mínima chance de defesa? Por ter confiado numa NPC? Isso pra mim tá tão ultrapassado que lembra aqueles vilões da década de 80, sabe? Eu quero dominar o mundo! Se seus personagens confiarem no NPC e a NPC mais fofa roubar deles, você vai tá criando jogadores que vão tá sempre desconfiados de todo mundo. Você quer isso pra sua aventura? A galera passa horas escolhendo os equipamentos pra depois você roubar. Isso se não forem equipamentos conquistados ao longo das aventuras. Olha, eu não sei como é a sua equipe, mas se você joga esse tipo de narrativa pra mim... Tipo, ah, vocês acordaram um dia e todas as suas coisas foram roubadas. E aquela pequena e inocente filha da estalajaneira sumiu. Fiz todo mundo de trouxa. Eu ia pensar muito bem se na próxima semana eu ia querer continuar jogando com essa galera. Várias vezes eu falo aqui e vou continuar insistindo até morrer. O RPG não é uma história que o mestre conta pra galera. O RPG é uma história que vai ser construída pelos jogadores. E o mestre vai ser um meio termo entre as regras do jogo e tudo que existe no mundo e os jogadores. O mestre e os jogadores não são inimigos. Ele vai criar um nível de dificuldade aceitável pra que os personagens jogadores superem esse desafio. Imagina que você é um professor e tá querendo ensinar a galera a jogar basquete. Você sabe que a cesta de basquete fica uns 2 metros de altura. Mas aí você pensa, eu quero dar uma lição pra eles de como jogar a bola mais forte e ter mais concentração. Então eu vou colocar a cesta a 5 metros de altura. Aí eles vão ter muita dificuldade e não vão conseguir. Então, eu acho isso muito palha. Coloca a cesta a 1 metro e meio de altura. Pra eles conseguirem fazer a cesta normalmente. Depois se aumenta pra 1,70. Eles vão ter que se esticar pra jogar a bola. Depois bota 1,80. E deixa eles um passo mais longe. Pra eles terem que jogar a bola ali dentro. Depois bota a cesta a 1,90. Alguns vão acertar, alguns vão errar. Os que acertarem vão ficar muito felizes. E os que errarem vão pensar, nossa, onde foi que eu errei? Será que eu consigo melhor na próxima? No final das contas, o RPG é um jogo. E se o jogo não for divertido, ele morre. A primeira regra de mestrar RPG é, seja divertido. E eu pessoalmente prefiro enfrentar um desafio com vários inimigos. Com uma escalada em uma montanha, nevada, talvez até armadilhas. Do que, ah, vocês acordaram, tô só com a roupa do corpo agora, se virem. Sacou a possibilidade de quanto isso pode ser chato? Mas vai contigo, né? Vai contigo. Eu tenho uma ideia infalível pra lidar com a Filactea do Lich. Ih, lá vem. Toda vez que alguém chega comigo e fala, nossa, eu tenho uma ideia infalível que não tem como dar errado. Eu sempre penso, uma pessoa não pensou o suficiente, porque o que mais tem chance de dar errado. Ah, vamos ver a Filactea do Lich aí, a ideia. Já que eu tenho que colocar em um lugar muito seguro e bem reservado, a solução mais fácil é simplesmente jogá-la no fundo do mar. Quero ver alguém lá pegar. Ih, já vimos no mínimo mais 5 possibilidades desse plano infalível ter várias falhas, viu? Mas a primeira que mais me chama atenção é... Eu entendo que no nosso mundo, planeta Terra, com nós, seres humanos, seria muito fácil fazer isso aí. Realmente é uma possibilidade. Mas um mundo fantástico medieval, com elfos, dragões, magias, incluindo elfos do mar, tritões e sereias... Existem muitas, muitas criaturas viventes que vivem debaixo d'água. Pra nós, seres humanos que vivemos no mundo seco, no mundo terrestre, realmente jogar dentro d'água é uma coisa impossível de ser alcançada. Agora, pra galera que existe no fundo do mar, é como se você estivesse jogando no meio da rua. Lembrando que a Filactea é a coisa mais importante do Lich. Um mago que tirou a sua própria alma, tirou a sua vida pra botar dentro de uma pedra e se tornar imortal. Um mago altamente inteligente, altamente maligno, perverso e com uma potencialidade de existir por milênios a fio. Simplesmente pegar a filactea e fazer blum dentro d'água talvez não seja muito inteligente, né? Porque esse plano infalível tá bem falível. E se você quer ter a sua pergunta respondida aqui, também manda um e-mail lá pra fabularioficial.com Lá a gente tem várias maneiras de você apoiar o canal e ter um questionamento seu respondido num desses vídeos faz parte deles. Então se quiser trocar uma ideia comigo, manda um e-mail lá. E como prometido, vou deixar os dois vídeos aqui nas telas finais. Então vou deixar uma aventura solo pra gente jogar aqui embaixo. Se tiver na secura louca de jogar um RPG, agora vem jogar comigo. E mais uma face! Sejam sempre muito bem-vindos, aventureiros do Fabulario, e até uma próxima!